Oi, tô de volta aqui no canal pra falar sobre o polêmico tema máscaras caseiras de tecido. Se você não me conhece, eu sou Deise Costa, aqui a gente fala sobre costura. E eu vim recebendo inúmeros pedidos pra poder fazer, fabricar, ensinar o meu modelo de máscara de tecido. E semana passada, aliás, hoje, só pra constar, é dia 2 de abril de 2020. Eu estou gravando esse vídeo e liberando praticamente em tempo real, tá? Semana passada eu fiz, como eu tava falando, semana passada nós tivemos uma live polêmica que dividiu muito as opiniões. E falei sobre o motivo pelo qual eu ainda não havia me rendido ao desenvolvimento das máscaras caseiras de tecido, né? Vim recebendo muitos pedidos. E assim, antes disso, eu tinha falado sim que eu ia fabricar, pra doar. Só que antes de trazer passo a passo, antes de trazer aqui essa opção pro canal, eu pesquisei bastante. E na semana passada, no domingo passado, dia 29 de março, tá? Temos aí 1, 2, 3, 4 dias pós-live. E as informações já mudaram, tá? Eu havia dito que eu não faria, enfim, se você quiser ver as minhas razões, o vídeo vai continuar no ar, não vou tirar o vídeo do ar. E eu tenho visto muita polêmica em torno desse assunto desde o início que ele surgiu, né? Logo assim que começamos a ter casos aqui no Brasil, em que as pessoas começaram a se hospitalizar, a sentir a necessidade de usar as máscaras, né? Seja cirúrgica, seja, enfim, de tecido. Eu comecei a ver algumas pessoas no Instagram, no Facebook, né? Nos grupos do Facebook de costura, até mesmo aqui no YouTube, ensinando, né? Já com essa iniciativa super positiva, né? Com uma intenção super, como eu vou dizer, super plausível, ensinando. E aí eu vi aquela pancada de gente em cima. Nessa hora surgem vários profissionais super capacitados, gabaritados, pra falar sobre especificações técnicas. E aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam sendo escorraçadas, mesmo nos comentários. Por que não pode, máscara de tecido não pode, por que não protege, por que a trama é aberta, por que tem que ser assim, tem que ser material tal, 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 tal. E aí eu recuei. Eu falei, opa, peraí que a coisa não é tão simples assim. E aí eu comecei a pesquisar bastante, né? Pra decidir se eu ia fazer ou não. Porque eu me sinto muito responsável de vir aqui e dar uma opinião pra vocês, por mais simples que seja. Porque eu tô aqui induzindo vocês a fazerem uma coisa ou não. É claro que vocês têm livre-arbítrio, ninguém é alienado pra poder ouvir qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Mas eu tô aqui pra poder dizer pra vocês, gente, é legal, gente, não é legal. Eu sei que muitas pessoas acreditam no que eu falo e é por isso que eu prezo tanto por primeiro pesquisar, ter certeza do que eu vou falar aqui, pra poder depois isso não me custar caro. E eu até comentei nessa live que se eu fosse atrás de likes, de visualizações, é um dos assuntos mais buscados no momento. Vocês podem ver que todos os vídeos que ensinam a fazer máscaras, tecidos, estão bombando de visualizações. Mas eu preferi recuar porque até o momento, né, há quatro dias atrás, nós estávamos com as informações que eu falei lá na live, né? Enfim, saiu uma resolução da Anvisa, dizendo que não era apropriado e principalmente em relação à indicação de quem deveria usar máscara ou não. Então, como eu falei também naquele vídeo, é uma resolução temporária, a gente tá aprendendo a cada dia mais, cada dia a gente tá aprendendo a lidar com isso. Isso é uma situação nova para o mundo inteiro. Ninguém sabe o que é certo, o que é errado, ninguém sabe, ninguém tem a absoluta certeza nem a absoluta verdade de nada. A gente tem que observar o que tá dando certo lá fora, né, nos países que estão mais à frente nessa situação do que a gente, e copiar e tentar fazer as coisas que estão dando certo, que estão fazendo desacelerar toda essa situação. Então, a gente tem que ter consciência de que a gente não tem a absoluta verdade que o que tá sendo dito hoje como ideal, amanhã pode não ser, porque a gente tá cada dia mais descobrindo como lidar com essa situação, né? Por isso que desde o primeiro momento da live eu falei, eu não estou dizendo que ela é de todo ruim, né? Não condeno quem faz, não condeno quem usa, não condeno quem não usa. A gente precisa ter muitos cuidados em relação a isso. Inclusive, eu falei que é super válido pra quem tinha imunidade baixa, pra quem se sente mais seguro no mercado, com uma máscara de tecido, enfim, assistam a live pra vocês entenderem todo o contexto, tá? E aí, o que que acontece? Não retiro nada do que eu falei, por isso que eu não vou tirar essa live do ar, porque até o momento eram as informações que a gente tinha. Só que hoje, 2 de abril de 2020, não se fala em outra coisa desde o primeiro momento da manhã, que eu tô ligada nas coletivas de imprensa, nas reportagens, em tudo que tá sendo falado a respeito disso, não se falou em outra coisa a não ser máscaras caseiras, tá? E aí, eu ia colocar inclusive um trecho da coletiva de imprensa que saiu agora à tarde, agora no finalzinho do dia, do Ministério da Saúde, né? Do ministro Mandetta falando a respeito disso, mas eu, provavelmente, eu teria problemas com direitos autorais, né? Porque é da Globo News, mas eu vou deixar, e eu peço vocês que vocês assistam, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, o primeiro link, lá no finalzinho da entrevista, no minuto 50, mais ou menos, ele fala durante 5 minutos a respeito disso. Então, o que acontece? Foi errado o que foi dito lá atrás? Não. Agora tá sendo tomada uma postura diferente, né? O Ministério da Saúde, ele tá se reposicionando, mudando a estratégia nesse momento da pandemia. Então, não quer dizer que, ah, tá vendo lá atrás, eu tava certo. Gente, é o que eu tô falando, ninguém tá certo, ninguém tá errado. A gente tem que ter um bom senso pra analisar o que tá sendo mais eficaz, porque nada é 100% seguro, nem mesmo as máscaras cirúrgicas pros profissionais de saúde proteste 100%, tá? Então, a gente tem que ter bom senso quanto a isso. Eu acho que a gente tem que respeitar, assim como eu respeitei a opinião de todo mundo no momento lá atrás, que eu me posicionei e falei, não irei fazer neste momento as máscaras de tecido, porque eu não vejo nada plausível, nada que me dê absoluta segurança pra poder me proteger. E, ao mesmo tempo que eu fui respeitosa para aquelas pessoas que estavam confiando, e fazendo, e desenvolvendo, doando, enfim, eu parabenizo todo mundo que desde lá atrás tá fazendo, eu peço que nesse momento vocês também não venham com ataques, sabe? Acho que se a gente se respeitar, vai ser muito mais saudável a gente passar por esse momento. Quem confia, ok. Quem não concorda, ok também. E eu falei, se em algum momento, se amanhã, tudo isso que tá sendo falado hoje, né, eu falei lá na live de domingo, mudar, eu vou ser a primeira a vir aqui e falar que mudou, trazer novas informações e dar o meu novo posicionamento. E o que eu tenho visto durante todo o dia, todos os profissionais falando, inclusive, não só aqui no Brasil, mas eu vou deixar aqui também abaixo na descrição pra vocês, uma matéria do The New York Times, tá, que fala a respeito, tá em inglês, tá, gente? Então, assim, quem quiser traduzir no Google Tradutor, quem tiver um entendimento de inglês vai entender, que fala exatamente as mesmas coisas que estão sendo faladas aqui no Brasil. Então, qual é a orientação? A orientação é você redobrar os cuidados. E é isso que eu falei também lá na live de domingo. É você redobrar os cuidados com a higiene por conta da falsa sensação de proteção. Mas qual é a diferença? Ah, por que a máscara não protegia lá atrás e agora tá protegendo? A questão toda não é essa. A questão é que agora o pensamento é, eu proteger você e você protege a mim. Porque até o momento, as máscaras, elas estavam sendo, a orientação era quem tem sintomas, né, usar a máscara para não transmitir a doença. O problema todo é que está sendo constatado nesse momento que o vírus está sendo transmitido pelo ar, pelas gotículas de saliva que o vento leva. Inclusive, antes de sair essa matéria, ontem eu precisei ir no mercado, precisei ir na rua, inclusive foi o aniversário da minha filha, eu fui no mercado, comprei algumas coisas e eu comentei com o meu marido. Eu falei, cara, eu ando na rua com uma sensação de que eu tô respirando e a qualquer momento o vírus vai entrar, sabe? Aquela sensação de que o vento vai trazer. E aí eu fiquei pensando, já pensou se o vento leva? Uma pessoa passa, espirra ou tosse, já passou, mas ficou levando. Eu fiquei comentando sobre isso e hoje foi falado sobre isso. Então, é isso que está sendo pensado. Então, além disso, além das possibilidades de você respirar essas gotículas de saliva, esse vírus que pode estar no ar levado pelo vento, existem as pessoas assintomáticas, que esse é o grande perigo, porque são pessoas que não apresentam nenhum sintoma, né? Mas já são capazes de disseminar a doença. Então, como que eu vou saber se eu tenho sintoma, se eu preciso usar a máscara ou não, se eu não tenho sintoma? Não é? Se eu não tô apresentando nada. Então, assim, o prudente, o que tá sendo orientado, é que todos utilizem máscaras de tecido, uma barreira de proteção, pra que você se proteja e proteja o próximo, né? Assim, você tem uma barreira... Se você tá usando a máscara, já tem uma barreira em você e aqui tem uma barreira em mim, né? Então, já dificulta essa transmissão. E, assim, hoje, uma seguidora do Instagram, ela me... Conforme eu fui atualizando pelos stories, inclusive, se você não me segue lá no Instagram, você pode me seguir lá, arroba daisycoste__oficial. Toda notícia que saía em tempo real, já postava nos stories, filmava a telinha da TV pra poder estar passando em tempo real. Todas essas atualizações pra vocês. E teve uma seguidora, me mandou um vídeo da doutora Carol Rolf, vou deixar o Instagram dela linkado aqui abaixo, inclusive, teremos uma live pra gente falar um pouco mais sobre isso no Instagram. Então, se você quer acompanhar essa live pra gente esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, já me segue lá no Instagram, que eu vou anunciar lá, vou avisar qual dia e a hora que a gente vai fazer essa live, tá? E aí, o que que acontece? Ela me mandou esse vídeo e eu falei, caraca, tá batendo com tudo. Então, eu vou deixar aí agora. Eu, inclusive, pedi autorização pra ela. Ela me autorizou a estar usando o vídeo dela pra mostrar pra vocês aí o que que... o resumo de tudo isso. Então, dá uma olhada. Sobre o uso de máscaras, presta atenção no que eu vou dizer aqui hoje. Durante algumas semanas, nós, médicos brasileiros, defendemos o uso de máscaras faciais somente naquelas pessoas que apresentavam sintomas respiratórios. Bom, observando alguns países que têm tido resultados melhores do que os nossos, temos que repensar nossas estratégias. A pandemia, ela tem crescido de uma forma exponencialmente em muitos países, como na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha, e nós não queremos que isso se repita no nosso país, no Brasil. E a República Tcheca é um dos países em que se conseguiu diminuir muito rapidamente a propagação do vírus. Então, vamos perguntar o que eles estão fazendo diferente? Vamos tentar fazer o mesmo? O que que tá acontecendo lá? É claro que eles estão obedecendo o isolamento social e de permanecer em casa aqueles que podem. E é claro que também mantém as instruções de higienização pessoal mais rígida, como lavar as mãos ou de fazer o uso de álcool gel quando a lavagem não é possível. Mas a diferença crucial tá no uso da máscara facial. Todo mundo que sai de casa deve sair de máscara facial. E eu vou repetir, todo mundo, nós fomos informados previamente pra não fazer isso, pra deixar somente os que apresentam os sintomas pra que usem a máscara. Porém, os estudos mais recentes mostram que mesmo a máscara facial caseira protege você parcialmente, portanto, vale a pena ser usada. Os perdigotos, que são essas gotinhas que saem da nossa boca enquanto falamos, e os aerossóis, que são as microgotas que se espalham quando a gente tosse ou espirra, podem chegar ainda mais longe do que a gente pensava, levada pelo vento. Vamos lembrar que qualquer proteção é válida hoje em dia. Nós ainda não temos a cura pra esse vírus. Estamos trabalhando nisso, porém não temos cura. E a máscara facial vai proteger você tanto de receber esses aerossóis, quanto os perdigotos daqueles que estão francamente doentes, mas também daqueles que estão assintomáticos, ou seja, que não apresentam nenhum sintoma ainda, porém que já tem o poder de disseminar a doença. Então, quando nós dois estamos usando a máscara, eu te protejo e você me protege, e nós dois ficamos seguros. Os estudos atuais mostram que o uso da máscara é essencial para diminuir a velocidade de propagação do vírus. E os estudos científicos mostram que mesmo a máscara caseira consegue barrar de 95% a 100% as gotas maiores de saliva que poderiam transmitir o coronavírus. Então, usar uma máscara significa uma propagação menor do vírus e menos pessoas expostas. E eu vou repetir, isso é uma informação nova, porque até poucos dias atrás nós olhávamos as pessoas de máscara com desdém, desacreditando que poderia ser algo válido, sendo que os médicos mesmos estavam aconselhando outras medidas. Eu, como médica, preciso ser humilde e voltar atrás. Todos os dias a gente está aprendendo com esse vírus. Peço para que vocês reconsiderem e passem essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Nós, médicos, estávamos errados. Valso e mercado, farmácia, seu trabalho, utilizando uma máscara. E vamos lembrar do jargão. Você me protege, eu protejo você. Um super beijo e vamos fazer a nossa parte para mudar o rumo dessa pandemia, enquanto nós, mundo inteiro, médicos e cientistas, buscamos medicamentos e vacinas eficazes. Obrigada pela atenção de vocês. Bom, gente, então, basicamente é isso. Eu venho aqui hoje, vocês... Eu estou vindo aqui para poder atualizar vocês dessa situação em relação à minha opinião há quatro dias atrás, que mudou conforme toda a orientação do Ministério da Saúde. Inclusive, a OMS anunciou hoje também que iria avaliar é o uso da máscara de tecido para toda a população, não somente para as pessoas doentes, confirmadas e profissionais de saúde. Então, é importante a gente estar se atualizando. É muito importante a gente estar aberto a receber novas informações e a mudar de posicionamento também. Porque isso pode mudar totalmente o quadro, né? Se a gente fica ali batendo o pé com a nossa única verdade, isso pode ser prejudicial para a gente, não é? Então, é muito importante que a gente esteja acompanhando os noticiários, filtrando as informações, tá? E seguindo aquilo que está sendo orientado pelo Ministério da Saúde. É muito importante. E o meu posicionamento nesse momento aqui, de 2 de abril de 2020, é ok, agora sim eu me sinto pautada com informações concretas de que devemos sim, de que é recomendado, de que é muito melhor nós usarmos sim a máscara de tecido, tanto para me proteger quanto para proteger o próximo. Então, a gente está criando aí essa barreira dupla, tá? Padrão de fabricação não tem, tá? Até porque o que acontece? Por que a máscara cirúrgica, aquela máscara N95, tem várias recomendações, várias padronizações que a gente tem que seguir, material indicado específico, com filtro específico, como eu falei lá na live. Por que ela é indicada para os profissionais de saúde? Porque eles são aqueles que estão em contato frequente, direto, muito expostos, em contato direto com a doença e com os pacientes. Nós, enquanto comunidade, enquanto pessoas que circulam na rua para apenas sanar as nossas necessidades básicas, nós não temos toda essa exposição e essa necessidade de toda essa proteção, tá? Então, a gente tem apenas uma barreira a mais de proteção básica e lembrando que não podemos descuidar dos cuidados de higiene básica, não é, gente? Estamos no século XXI falando de lavar as mãos direito e com frequência. E deveria ser algo super natural. Então, a gente, com o uso frequente de máscara de tecido, a gente precisa redobrar os cuidados de higiene, lembrando que ela deve haver pelo menos duas camadas de tecido, tá? De algodão, de preferência, para que a gente consiga possibilitar a respiração. Então, um material impermeável, por exemplo, vai dificultar a respiração. Você não pode morrer, querer se proteger do Covid e morrer sufocado. Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso e de equilíbrio nesse momento. Então, pelo menos duas camadas de algodão. Lembrando de que se você tossiu ou espirrar, você precisa descartar não, você precisa higienizar essa máscara. Colocar apenas usando a lateral do elástico e na hora de retirar também. Jamais tocar. O problema todo da máscara é porque a gente não tem o costume de utilizar, os médicos já estão super acostumados. Então, aquilo incomoda, dá falta de ar, dá um negócio estranho, a gente fica querendo ajeitar. Isso não pode ser feito. É colocar e esquecer. O uso não pode ultrapassar duas horas, né? Você tem que tirar, botar de molho no sabão, água sanitária, é o que o ministro Mandetta falou. Se você consegue higienizar completamente as suas mãos lavando com água e sabão, o tecido também vai ser higienizado. Então, lavou, deixou secar, passou o ferro quente, tá próprio para utilização novamente, tá? Evite botar para secar atrás da geladeira, evita colocar para secar pendurado no ventilador, pegando poeira, deixa secar naturalmente. E aí você pode lavar à noite para usar no dia seguinte e ter aí pelo menos duas ou três para poder estar revezando. Mas o ideal mesmo, a orientação máxima é ficar em casa. Mas você que precisa trabalhar, pegar um transporte, está indo no mercado, está indo na farmácia, ok, está super recomendado, tá bom? Agora me deixa aqui a sua opinião abaixo a respeito desse assunto. Se você que era contra mudou, se você que era a favor mudou, me fala aí qual é a sua opinião sobre toda essa situação. Tem muitos tutoriais, muitos tutoriais aí na internet, ensinando a fazer diversos modelos diferentes, mas se ainda assim você quiser ver a minha versão das máscaras, você me coloca aqui nos comentários para eu saber, para eu não fazer algo assim que vocês não queiram ver, né? Então, ah, Deise, não precisa, já tem muito. Então não, a gente quer ver a sua versão da máscara, me fala aí que eu tenho dois modelos diferentes aí para poder mostrar para vocês. E é isso, gente, a gente vai se atualizando, né? Pode ser que tudo isso aqui mude daqui a alguns dias também e eu volto aqui para falar com vocês, tá bom? Não esquece de me seguir lá no meu Instagram para acompanhar a live com a doutora Carol. Aí não deixe de dar o like nesse vídeo, compartilha, é muito importante que a gente esteja trocando informações. Da mesma forma que eu estou vindo aqui compartilhar essas informações para vocês, coloca esse vídeo no Facebook, coloca esse vídeo no WhatsApp para aquela pessoa que de repente está resistente ao uso da máscara caseira. Compartilha para a gente poder disseminar ainda mais essas informações porque assim a gente consegue se ajudar, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, lavem as mãos, hein? Tchau!